Eu sempre digo que as pessoas têm sonhos, né? Algumas pessoas até ficam pensando qual é o meu propósito, às vezes tá confuso, não sei exatamente qual é o meu sonho, mas eu acho que todo mundo tem alguns sonhos na vida. E às vezes esse sonho parece ser um pouco distante da realidade da pessoa. E eu, cara, que já conversei aqui com mais de 50 pessoas, já mentorei ano passado, só ano passado, mais de 400 presidentes de empresa, eu comecei a perceber, cara, que todo mundo que não teve sorte teve que ralar muito. E o começo da trajetória da pessoa foi fundamental pra levar ela onde ela chegou hoje. Que as pessoas olham hoje e falam assim, caramba, não sei nem como essa pessoa chegou aqui, mas ela é incrível. Que muitas pessoas devem confundir. Você falou ali, pô, eu conheço ele há dois anos, ele é incrível. Cara, ele faz isso desde moleque, né? Então, o que você acha dessa história de que estou fazendo algo, não sei onde isso vai me levar, mas isso pode ser o grande fator responsável por gerar um Joel Jota? Você acha que foi isso que foi um dos fatores, o primeiro passo que você deu de treinar, de entender de psicologia, de entender do físico? Isso foi o cara que te formou, quem você é hoje? Sem a menor dúvida, com certeza. Eu fico pensando, cara, pô, eu sou o Joel Jota, meu. Caracas, eu sou o Joel Jota. E se eu tivesse nascido no Amapá? Eu tenho alguma coisa contra o Amapá? Nada. Eu sei de uma coisa, o Amapá não desenvolve nadadores. Por quê? Porque não tem piscina, não é tão fácil, é difícil. Eu sou o Joel Jota, cara, eu sou o Joel Jota. E se eu tivesse nascido numa família desestruturada, que meu pai, sei lá, abandonou minha mãe, minha mãe foi cuidar da gente sozinho. E aos 12 anos, quando eu fui colocado pra nadar, ela falou assim, não dá pra nadar, tenho que colocar dinheiro em casa, vai trabalhar, moleque. Será que eu seria o Joel Jota? Eu fico pensando, cara. A resposta é não. Os fatores mudam, né? Os fatores mudam. Eu precisei de um ambiente pra ser a faísca do meu talento. Eu precisei, cara, eu precisei. E esse ambiente se chama água, piscina. Eu fui colocado lá. O que aconteceu lá, Marcelo? As pessoas falam, Joel, pelo amor de Deus, como assim você treinou tanto? Como é que você faz pra treinar tanto? Eu falo, é mais fácil do que você pensa. Mas, Joel, você falou que você nadava 6, 7, 8, 10 quilômetros por dia. Como? É mais fácil do que você pensa. Por quê? Porque eu olhava pro lado, o Toledo tava nadando também. Eu olhava pro outro, o meu técnico pedia 50 tiros de 100. Eu não fazia sozinho. Eu tinha 40 caras fazendo tiro comigo. Então eu olhava pra Stephanie. Lembra da Stephanie? O Leandro Matsumota? Lembra daquela galera? Eles faziam. E aí chegava um momento que não era mais 50 de 100. Era 50 de 100 cada vez melhor. Então quando você tá num ambiente propício, as coisas acontecem. Você não tem opção. Aí em cima tinha um treinador, que eu nunca vi chegar atrasado. Do lado tinha os meus amigos. Na minha frente tinha o meu objetivo. Dentro de mim tinha uma melhora. Na minha casa era perto do clube. Meu pai me apoiava. Minha mãe cozinhava pra mim. Eu tinha uma baita de uma cama. Meu pai não pedia pra eu trabalhar. Tava tudo ali favorecendo. Meu pai me falava assim, cara, só depende de ti. O que você precisa? Eu vou fazer isso por ti. Minha mãe, filho, só depende de ti. É isso que você quer? Então vamos. Filho, é isso que você quer? Então vamos. Portanto, ali, aos 13 anos de idade, tava sendo construído o Joel Jota da internet. Aos 13. Olha o que aconteceu com ele. E você nem imaginava... Isso que é isso. Cara, quando que você começou a perceber que você falou assim, cara, eu acho que agora as coisas vão dar certo. Porque, cara, eu te acompanhei desde o começo. Aham. Na época que você era treinador. Você é o único cara da internet que sabe minha história desde o começo. Desde o começo. Ninguém sabe. Pô, você foi técnico de natação, você trabalhou no projeto Neymar. Cara, você deu aula, você teve grupos de mentoria que eu me lembro que tinha, às vezes, cinco pessoas, às vezes tinha dez pessoas. Isso. Cara, você passou por, cara, uma jornada durante muitos anos. Quando que você percebeu e falou, cara, agora eu acho que acertei a mão? Eu vou te falar. Eu tenho essa resposta. Eu não tinha ela. Hoje eu tenho. Porque eu preciso entender. Porque quando você entende um processo, você consegue acertar de novo e você mantém a consistência. Eu fui demitido da faculdade porque eu abri uma equipe de natação e essa equipe de natação na minha cidade de Santos, ela concorria com essa outra equipe de natação. Só que eu também dava aula nessa faculdade. Eu lembro que eu fui colocado numa mesa, assim, e aí um grande amigo meu falou assim, Joel, você abriu uma outra equipe de natação? Eu falei, abri? Mas você tá concorrendo com a Unisanta, cara. E eu falei, e o que que tem? Não, cara. Não, 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 Joel. Não, cara. Para com isso, Joel. Não. Aí eu lembro que eu falei assim, bom, mas, quer dizer, então se eu tiver que trabalhar com natação, vai ter que ser aqui. E aqui eu não quero mais. Aí eu lembro que ele falou assim, cara, desiste. Volta pra cá. Calma. Já que tu tem uma carreira acadêmica, tal, tal. Senão, cara, não vai ter como, Joel. Não vai ter como. Eu não quero fazer, mas eu acho que eu vou ter que te desligar. E ali eu fiquei com medo. Só que veio uma voz. Essa voz é do meu pai. Meu pai sempre me falou uma frase, viver com medo é viver pela metade. E ali eu falei, então me demite. Caramba. E tipo assim, e rolou a demissão, eu fiquei parado, perplexo. Falei, ferrou. Você não tinha plano B? Zero. Eu falei, não tenho a faculdade, acabou. Não tenho a natação, acabou. Tenho as contas, acabou. Lascou. Ferrou. E foi aí que, foi um grande momento. Falei, eu preciso aprender a vender. Aí comecei a estudar venda, 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 venda. Marketing, marketing, venda. Na internet, de graça. Baseado em nada. Meia-noite. Da meia-noite às duas. Comecei a estudar, estudar, estudar. E foi quando eu vi um dos caras que mais me ajudou. Dois caras me ajudaram muito no meu começo. Ricardo Jordão, Conrado Adolfo. Que demais. Ricardo Jordão, eu maratonei os slideshare dele de venda. Eu sempre falo. O Ricardo Jordão, se ele me pedir uma coisa, eu nem sei o que é, eu vou falar sim. E o Conrado, se ele me pedir uma coisa, eu nem sei o que é, eu vou falar sim. Os caras me ajudaram demais. E aí, eu vejo os slides do Ricardo Jordão sobre vendas, vendas, tudo gratuito na internet. Por isso que eu sei que o conteúdo gratuito como esse que a gente está fazendo aqui, pô, transforma. Me transformou. Venda, 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 venda. Entendi o que era venda, o que era a mente, o que funcionava, o que não dava certo. Muita coisa. Depois, Conrado, market, 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 venda, 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 market, market. E eu maratonei. Até o momento que eu conseguia vender programas de natação. Eu vendia só para atletas. E aí, eu consegui ir para um curso do Conrado em 2016. Cara, eu estou te falando de cinco anos atrás. Foi a primeira vez que você foi num curso ao vivo do Conrado Adolfo. Do Conrado. E eu sentei, fui de blazer, tal, aquele negócio todo. Eu lembro que eu estudava nessa época você porque eu vi um podcast teu e do Léo Cuba. Tu lembra desse podcast e do Miguel Cavalcanti? Tu lembra desse podcast? Ah, do Menderina. Menderina. Eles te entrevistaram? Lembro. Isso é o quê? 2013. Eu tinha acabado de lançar o livro. É, foi 2013. Eu lancei o livro em 2013. Naquele momento, quando eu te vi, eu falei, caraca, olha o Marcelo. E você falava umas coisas, eu falei, eu preciso entender isso aí. Eu não sei o que eles estão falando, mas eu preciso entender. E eu ficava estudando, estudando. Eu achava Menderina surreal. Uma obra de arte, as perguntas, a galera. Eu tava ali naquele momento. Só que, cara, na minha cabeça eu falei, meu, o que eu vou falar? Vou falar de desenvolvimento humano. Mas o quê? De motivação. Mas você fala do quê? De motivação. De motivação. Mas você fala do quê? De crenças. Só que, cara, não tinha chance. Eu falava de crenças, mas eu não gostava de falar desse assunto. E eu lembro que eu aceitei numa mesa de blazer, num evento. E aí sentou uma galera. E aí os caras falassem, vamos conhecer, vamos conhecer e tal, não sei o quê. Você quem é? Ah, eu sou o Mário. E você? Eu sou o Rafael. Você? Meu nome é Joel Moraes. Muito bem. Ó, nota só, galera. Não era Joel Jota. Era Joel Moraes. Eu sou o Joel Moraes. Tá bom. Cara, o que você faz? Ah, falou, ah, eu fui professor universitário, eu já dei aula na faculdade, hoje eu trabalho no Instituto Neymar, e eu, cara, fui atleta. Aí o cara falou, atleta? De quê? Natação. Que legal, cara. Mas você foi federado? Velho, você foi federado? Aí eu falei, fui, pô. É mesmo? Mas assim, profissional? Aí os caras pararam na mesa, velho. Falei, cara, eu vivi disso aí. Ganhei dinheiro. Era a minha profissão. Que irado. Eu acho da hora, velho. Mas como é que você ir nas competições? Tipo, você ganhou o quê? Ah, eu fui campeão brasileiro. O quê? Você foi campeão brasileiro? Aí eu falei, 17, velho. Foi ali. E os caras, parou, 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 parou. Aí chamaram o Conrado. Conrado! O Conrado sentou. Você sabia que o Joel foi atleta? É, é, é. Falei, cara, fui. Já competi Copa do Mundo. Já fui ranqueado 10 melhores do mundo. Aí ele endoidou. Ele falou, peraí, 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 peraí. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Você tá falando que no mundo todo... Eu falei, é, fui seleção. Minha primeira seleção brasileira foi com 15. Minha última ficou 26. Os caras endoidaram, cara. E ali eu percebi. Isso tem valor. Minha segunda é a próxima. Minha segunda é a próxima. Legenda Adriana Zanotto